Nós do Conselho Nacional de Saúde não aceitaremos a arbitrariedade do Presidente da República que no dia 26 de outubro editou um decreto publicado no dia 27, o decreto 10.530, com a intenção de privatizar as unidades básicas de saúde em todo o Brasil. Estamos encaminhando para a nossa Câmara Técnica de Atenção Básica fazer a avaliação mais aprofundada e tomarmos medidas cabíveis neste momento que precisamos é fortalecer o Sistema Único de Saúde, esse sistema que tem salvado vidas. Estamos nos posicionando perante toda a população brasileira, como sempre nos posicionamos, contra qualquer tipo de privatização e retirada de direitos e fragilização do SUS. Continuaremos defendendo a vida, defendendo o SUS, defendendo a democracia.